Pensa que eu tô preocupado Você do outro lado falando de mim Fala que está tudo errado Que o meu samba é ruim Diz que eu só jogo basquete Sou cantor de rap e pareço MC Mas se eu pegar no cavaco Vai bater palmas pra mim Pensa que eu tô preocupado Você do outro lado falando de mim Fala que está tudo errado Que o meu samba é ruim Diz que eu só jogo basquete Sou cantor de rap e pareço MC Mas se eu pegar no cavaco Vai bater palmas pra mim Eu sou criador Malandro de fato O que é que você vem cruzando do amigo Se quer partideiro ou malandro nato Se sapato branco e perno de rio Se acha o cara que te dá esperto Sou moleque e uso brinquinho Na roda de samba vencer no improviso Você gaguejou foi pensão por fim Falou pra geral que eu não sou brasileiro Porque não usei camisa do pregão Mas quando cantei espelho do jornal Queira recebi aplauso Você tem razão Uso calço afogado E boné de lado Porque eu me sinto Destino assim Não é minha roupa Que tira meu estátio E essa bicha do morro Foi onde eu cresci Pensa que eu tô preocupado No segundo lado Falando de rio Fala que está tudo errado Que o meu samba é ruim Se eu só jogo basquete Sou cantor de rap Parece que sim Mas se eu pegar no cavalo Vai bater no cavalo Fala que vem da guarda Que ninguém te esquece Fala o queimão do Zeca pagodinho Fala no cacique Ninguém te conhece Você me aborrece Coelho e papinho Fiz que é da antiga Cavalho e raiz Que é da favela Que é tradição Faz o golvio Fala de cartola Candeia no sete geral Do babão Não sei como pode Você me dizer Se dou o cavalo Que eu já era Que Nelson Cavaquins Espelhou em você Pra escrever folhas secas Você deu a mão Eu já vou embora Pra roda de samba Com o samba Eu parti do alto Uso roupa da moda Mas com os fãs no chão Você veste branco Mas te salto É mole Diz Pensa que eu tô preocupado Você do outro lado Falando de mim Fala que está tudo errado Que o meu samba é ruim Fiz que eu só jogo basquete Sou cantor de rap Parece MC Mas se eu pegar no cavalo Vai bater palmas pra mim Pensa que eu tô preocupado Você do outro lado Falando de mim Fala que está tudo errado Que o meu samba é ruim Eu só jogo basquete Sou cantor de rap Parece MC Mas se eu pegar no cavalo Vai bater palmas pra mim Mas se eu pegar no cavalo Vai bater palmas pra mim Mas se eu pegar no cavalo Vai bater palmas pra mim Vai bater palmas pra mim Valeu, Rodrigo Vai bater palmas pra mim Vai bater palmas pra mim